Estamos de volta com o nosso Horizonte Esporte. Vocês vão notar aqui que o Wanderlein não aguentou a pressão e foi embora. É que não passamos pano em nada, não. Nós estamos aqui para fazer jornalismo. Então vamos seguir aqui falando do clássico. Tem uma entrevista aí do Paulo Brax. Aliás, foi um pronunciamento do diretor do América. Depois do clássico. Vamos rodar ele aí. Evidentemente isso não é uma entrevista pós-jogo. É uma manifestação institucional do América em relação ao que aconteceu hoje. E a pergunta que eu faço em nome do clube é por que o América foi punido e desrespeitado pela arbitragem hoje na Independência. Por que o América foi punido e desrespeitado hoje na Independência? Meu vestiário não tem condições de vir aqui. Meu treinador não tem condições de vir aqui. Já reclamou com razão de jogos passados. Cuiabá, Juventude, Oeste, Ponte Preta. Confrontos que houve ao nosso ver inequívocos erros de arbitragem. Conversamos na CBF, enviamos ofício. E aí? Hoje a manifestação institucional do América é essa. Por que o América está sendo punido pela arbitragem? O que aconteceu aqui hoje o Brasil inteiro viu. Não tem coletiva, o treinador não vai vir aqui. E o nosso vestiário está em repúdio, em revolta e em desrespeito com o que aconteceu hoje. Muito obrigado. Certo. Eu só queria mudar um pouquinho a frase do Paulo Brax ali. Por que o Cruzeiro, o América foi punido hoje? Não. Por que o América vem sendo prejudicado em várias partidas. Pelo menos umas cinco aqui, que a gente pode citar. Então, o Paulo Brax, na minha opinião, este pronunciamento foi correto. Acho que o Liska não tinha que falar mais nada, não. Acho que o Liska já tinha falado muito mesmo. Nós tivemos, no pós-jogo, uma manifestação do Anderson Hasselan. Eu posso dizer que foi exaltada, sim, mas foi justa por tudo que sofreu a América. Porque não tem como justificar. É injustificável o que nós vimos ontem no estádio Independência. Um juiz totalmente despreparado. Um juiz que atrapalhou o jogo. Um juiz que pode causar a América um prejuízo. Em primeiro lugar, financeiro. Alto. Muito alto. E pode, inclusive, custar um título para o América. Coisa que o América está almejando. Hoje, eu ouvi muitas falas do Marcos Salom, presidente do América, em que ele dizia que o grande objetivo do América é voltar para a Série A no ano que vem. Mas como que vai voltar? Sendo que o América é prejudicado sucessivamente. E ontem foi mais uma demonstração disso. Esse repúdio, esse pronunciamento do América ontem foi justíssimo. E tem que ser dessa forma mesmo. Agora, algo tem que ser feito de mais enérgico. O Gaciba, que é o mandatário da arbitragem, ele tem que virar público também. A gente se lembra daquele jogo do Atlético-São Paulo, ele se manifestou depois. Sim. Ele tem que vir agora também e se manifestar. A diretoria do América irá na semana que vem, a CBF, para fazer uma reclamação formal. Tem que fazer mesmo. O Caboclo tem que receber a diretoria americana e tem que dar explicações. Porque um juiz que perdeu o escudo da FIFA, eu falo de novo, por incompetência, estava ontem apitando um clássico, um grande clássico do futebol brasileiro e que tinha muita coisa em jogo. O que nós vimos ontem, eu repito, foi um absurdo. E você observou que essa sequência, ela foi praticamente logo depois do jogo contra o Corinthians? Exatamente. Teve aquele pênalti que foi marcado, no meu entendimento, um pênalti que não existiu a favor do Corinthians? Exatamente, eu concordo. Contra o Corinthians, é melhor dizendo? Eu concordo com você, é isso mesmo. Agora, é a lei da compensação? É a lei da compensação? É, mas não está compensando o Corinthians, né? Não, vai compensar em competições diferentes também? Agora, o problema, Carlos, é que ao longo da história, isso é histórico, isso é histórico, o América vem sendo prejudicado. Tanto que o América, a gente lembra daquela vez que foi obrigado a entrar na justiça comum, teve a sua punição e tudo mais. Mas até quando isso vai acontecer no futebol brasileiro? Perde-se totalmente a credibilidade. Às vezes a gente fica aqui falando, a diretoria não inspira credibilidade, porque o sócio torcedor não deposita dinheiro, não associa e tudo mais. Mas como que o torcedor vai levar a sério uma coisa que não tem tido seriedade? Depois daquele jogo de ontem, a gente coloca em xeque tudo aquilo que está pelos bastidores dos clubes. E olha aí, Elton, daqui a pouco nós vamos falar do Atlético. E lá em Goiânia, está 1x0 para o São Paulo. O jogo começou às 7 horas e esse resultado, em permanecendo, coloca o São Paulo na liderança do campeonato da Série A. Agora, vamos falar também das ofertas do supermercado BH. Falar de coisa boa, né? Vamos lá. Tem aí para colocar na tela? O supermercado BH inaugurou hoje uma loja ali na Avenida Presidente Carlos... Não, não. Presidente Antônio Carlos. Carlos Luz é a outra, né? E ali do lado do supermercado, do Hospital Belo Horizonte. Nós estamos vendo aí as promoções do dia. O leite condensado, do dia não, da semana. Leite condensado camponesa, semidesnatado, R$ 3,98 cada, a unidade. Tem também o achacolatado em pó nescal, R$ 700 gramas, R$ 7,98. E tem mais? Tem, né? Tem um filé de peito de frango, pif-paf, congelado, pacote de R$ 700 gramas, R$ 7,98. Preço especialíssimo. E, como eu falei antes, teve a inauguração da loja hoje, ali no Cachoeirinha. Então, passa lá para conferir que tem outras ofertas lá também para você. Aproveite também, dê uma pastada lá no Poço Atlântico, na Avenida Portugal 150. Você vai encontrar lá o melhor combustível da cidade, no melhor preço possível. Tem também a loja de conveniência, onde você pode comprar variados produtos. Tem padaria, você pode comprar bebidas. Enfim, tem muita coisa interessante lá, com preço bacana também. Avenida Portugal 150. Passa lá que lá é bom. É um tratamento especial. Eu só abasteço lá também. Muito bom. Vamos voltar aqui, Ailton. Agora, o América tem outra parada pesadíssima. E fora de casa, né? Fora de casa. Pois é, vai pegar o CSA em Alagoas. A gente sabe que, quer ou não quer, é um jogo difícil, complicado para o América. Depois desse placar de ontem, de perder por 2x1, perdeu 3 pontos. Agora tem que buscar fora de casa, apesar que o América, dentro de casa, não tem conseguido um bom desempenho. Fora de casa, até que tem conseguido regular. Contra o CSA, é aquele jogo de 6 pontos. Começou a valer 6 pontos todos os jogos daqui para frente para o América. Tem que buscar fora. A gente só conta que não tem mais erro de arbitragem, né? Eu fico repetitivo aqui, mas porque a gente ainda continua bem indignado com essa situação. Mas é um jogo complicado, mas tem que ir para cima. E depois o América enfrenta o Paraná Clube, que está numa situação... Tem decadência, né? Bem ruim. O Paraná Clube, inclusive ontem, foi ultrapassado pelo Cruzeiro. Eu me lembro que algumas semanas atrás a gente falava dessa condição do Paraná Clube, de estar entre os líderes ali, aqueles que pleiteiam estar na Serie A do ano que vem. E o Paraná vem em queda livre. Cruzeiro ontem ultrapassou o Paraná e depois o América vai pegá-lo. E vai ter que vencer. Agora é aquela sequência, né? E o Paraná Clube tem um detalhe também que é muito importante. No início do ano, era um dos favoritos. Eu lembro que a gente, quando fazia aquela listinha dos principais, a gente falava que ele era um dos favoritos. E hoje, ele é o primeiro fora da linha do rebaixamento. É. E já o Cruzeiro, na sequência aqui, o Cruzeiro vai pegar o Brasil, vai receber o Brasil de Pelotas. Depois sai contra o CRB e o Vitória. Pois é. Esse jogo do Brasil de Pelotas é em casa. O Cruzeiro precisa também melhorar o seu desempenho em casa. O Brasil de Pelotas é aquela famosa escola gaúcha, né? É um time que não vai ser fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que lutar bastante para vencer o seu compromisso e até para curar um pouquinho esse estigma que está o Cruzeiro agora de não vencer os jogos no Mineirão. Mas o Felipão, ele tem que agora, neste momento, é justamente dar embalo para a sua equipe. A gente falava aqui ontem que era o jogo-chave para o Cruzeiro vencer o América. Foi, conseguiu os três pontos e agora já tem que mirar aí uma sequência. Dez pontos, se eu não me engano, acho que são dez pontos, separam o Cruzeiro do G4. Se eu não me engano. Mas se o Cruzeiro conseguiu uma boa sequência vencendo esses próximos jogos, por quê? Venceu o líder e o vice-líder. Chapecoense e a América. Os outros times, teoricamente, o Cruzeiro tem que passar por cima, tem que atropelar. É um time mais pesado, camisa mais pesada. E a gente acredita que o Felipão vai conseguir dar essa estabilidade para ele. Até porque, depois da chegada do Felipão, o time conseguiu, sim, melhorar um pouco. A gente vê que tem uma certa melhora. É claro que está muito longe do que a gente deseja para o Cruzeiro. Mas a gente não tem como negar que melhorou um pouquinho. Tanto é que só tem uma derrota no comando do Felipão. É, o Cruzeiro hoje está com 31 pontos. O Brasil tem 33. Então, é um jogo também ali que o Cruzeiro precisa... Vale seis pontos. ...tirar o Bracinho de Pelotas, porque ele pula para frente. Passa ele também. E pode ganhar aí na sequência, na combinação, cinco postos aqui na classificação. O Cruzeiro agora... Eu estava brincando hoje lá na rádio, na rádio Gospamira, o seguinte. O Cruzeiro agora tem que fazer o alpinismo, né? Tem que ir subindo pouquinho em pouquinho, pegando o martelinho e subindo, para chegar lá no topo. Não interessa que o Cruzeiro passe as 37 rodadas fora da zona de classificação para a Série A. O que interessa é que na 38ª ele esteja entre os quatro. É isso que interessa. Título de Série B, isso aí também não interessa, não. O que interessa é a classificação. Título de Série B é só mais um troféu na taça. Na sala de troféu. É mais um troféu na sala, né? Então, não vai fazer muita diferença, não. O que importa é chegar na última rodada, estar ali entre os quatro. E se continuar subindo, por que não sonhar? São apenas 10, 11 pontos aí. Se não tiver estabilidade, se não cair, se não perder nenhum jogo por aí, pelo meio do caminho, por que não acreditar nisso? É, e é importante ressaltar no jogo de ontem a atuação do Matheus, a lateral. Matheus Pereira. Jogou muita bola mesmo. E do... Manuel. Do Manuel, que já vinha jogando bem, né? Ontem ele foi próximo do perfeito, né? Perfeito não existe, é claro, né? Mas vamos fazer um intervalo, porque nós temos que falar do Atlético. Lá em Goiânia, continua 1x0 para São Paulo. Força Goiás, reaja aí, porque o Atlético está perdendo a liderança nessa rodada, então. Lá em Goiás, reaja aí, porque o Atlético está perdendo a liderança nessa rodada, então. E aí E aí E aí